Música Ao longo desta semana, estudantes de todos os centros da UFRJ estão apresentando resumos de seus projetos de pesquisa. As sessões podem ser acessadas através da plataforma Event 3. Esse trabalho teve a orientação do professor Luiz Paulo e é um estudo sobre o potencial eólico offshore na região nordeste do Brasil frente a cenários de mudanças climáticas do CEMIP-6. A medição de vazão respiratória, assim como o volume total inspirado ou expirado, ele é de grande importância no monitoramento de pacientes em reabilitação respiratória e o controlador de videogame que começou a ser desenvolvido anteriormente em outros trabalhos, assim como os ventiladores mecânicos, eles precisam ter medidores de vazão confiáveis, acurados e com respostas rápidas, de modo que se possa realizar o controle adequado do funcionamento. Dando uma introdução, a recuperação avançada de petróleo, EOR, ela visa recuperar o máximo de óleo presente no poço e propor métodos que visam aumentar o tempo de vida do reservatório é de grande interesse, já que o petróleo é uma das principais matrizes energéticas do mundo. Além das apresentações de resumo, a 11ª SEAC conta também com diversas exposições e instalações artísticas que permanecem abertas ao público ao longo de toda a semana. Sonhos germinados, prantos gargalhados, olhares que se posicionam, feminino encontro. Eu falo que eu transicionei muito pela balão, né, pela essa força, porque a gente precisa ver o outro para ser reconhecido e para fortalecer nossas práticas e nossas instituições. Quem estiver em busca de atividades mais práticas pode participar das oficinas oferecidas durante o evento, que giram em torno das diversas áreas do conhecimento. Vocês podem escrever no chat, ok? Qual palavra está ali no slide? É, arrasaram! Muito bom, muito bom! Muito bom! Se tiver alguma coisa para acrescentar... Os centros acadêmicos da FRJ também estão presentes na SEAC, com apresentações que abrangem diversos temas, desde ciências da saúde e matemática, até divulgação científica e migrações. Você pode acompanhar todas as transmissões, ao vivo e gravadas, no canal da extensão FRJ no YouTube. Boa noite, meu nome é Lucas e eu estou aqui representando o Laboratório de Engenharia de Cultivos Celulares para apresentar o nosso estudo. E esse estudo, ele abordou tanto uma parte prática inicial, quanto uma parte teórica de revisão do biográfico. Então, vou explicar um pouquinho melhor, numa linha do tempo, o que aconteceu. E eu gostaria de agradecer à Escola de Química pela minha formação, e ao FRJ, é claro, o CNPq, porque financiou a nossa bolsa, e o LEC e a COP, porque tudo que eu vou apresentar aqui não teria tanto sentido se não tivesse, no final, o pessoal do laboratório ido lá e colocado na prática. A gente vai apresentar aqui a primeira parte do projeto intitulado Ecologia Urbana do Morro da Conceição do Waterfront, no Rio de Janeiro. O nosso projeto, ele deriva da linha de pesquisa que se dedica a estudar as essências e transformações na paisagem da zona portuária radicalmente afetada pela mega-operação urbana do Porto Maravilha, na condição de um projeto de extensão. Ainda dá tempo de participar da 11ª SEAC. Você pode se inscrever através da plataforma Event 3 e acompanhar as atividades do evento, que vão até amanhã. Miguel Martins, de casa, para o TJVRJ.